Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um encontro no nosso canal Direito com Elas, hoje falando de terceirização. O porquê da escolha desse tema, gente? Nas últimas semanas, muitos têm falado a respeito do assunto. Isso tudo porque nós estamos às vésperas da aprovação da lei que trata da terceirização e, por conta disso, é importante nós refletirmos a respeito do assunto. Então, gente, via de regra, o contrato de emprego é formalizado por dois sujeitos. De um lado, o empregado, do outro lado, o empregador. Essa é a regra. Excepcionalmente, se admite a inclusão de um terceiro sujeito nessa relação. Que terceiro sujeito é esse? Tomador de serviços. Isso é a terceirização. A terceirização é a contratação de empregado por meio de empresa interposta. Então, eu tenho uma empresa fornecedora de mão de obra ou uma empresa especializada de prestação de serviços. Do outro lado, eu tenho um empregado que é contratado por essa empresa e eu tenho um tomador de serviços que é aquele que se beneficia da mão de obra do empregado. Então, gente, o tomador de serviços, ele tem com a empresa fornecedora de mão de obra um contrato de natureza civil que prevê a disponibilização de mão de obra em seu favor. E, por sua vez, a empresa fornecedora de mão de obra terá com o empregado um contrato de emprego. Então, esse trabalhador é contratado e ele prestará os seus serviços em favor do tomador, que é o cliente da empresa fornecedora de mão de obra. Então, é uma relação terceirizada, como o próprio nome diz, com a presença de três sujeitos. Nós temos hoje no nosso ordenamento jurídico uma súmula que regulamenta a terceirização. Então, nós não temos uma legislação específica. Então, hoje a terceirização é regulamentada por essa súmula, que é a súmula número 331 do TST. Então, falando dos principais pontos nessa súmula. Primeiramente, gente, só se admite a prestação de serviços, só se admite a contratação de empregado terceirizado em atividades de conservação e limpeza, segurança e vigilância e atividade meio do tomador. É bem subjetivo se falar em atividade meio, mas basicamente a atividade meio é aquela que não tem nenhuma ligação direta com o objeto. A atividade do engenheiro está ligada com o objeto social da empresa de engenharia. Então, mais ou menos um exemplo para ficar, para vocês entenderem mais ou menos o que seria essa atividade meio. Então, atividades especializadas de meio permitem a contratação de trabalhador terceirizado. Pessoal, a súmula 331, ela prevê também a responsabilidade do tomador em caso de implemento das obrigações contratuais por parte da empresa fornecedora de mão de obra ou da empresa especializada de prestação de serviços. Então, o tomador, apesar de não ter com o empregado nenhuma relação de emprego direta, ele terá responsabilidade subsidiária caso a empresa prestadora de serviços descumprir com as suas obrigações contratuais. O que seria essa responsabilidade subsidiária? Então, havendo aí a propositura de uma reclamação trabalhista, por exemplo, chamando a tomadora de serviços no polo passivo da ação e se reconhecendo a sua qualidade de tomadora de serviços, não cumprindo a empresa principal, a empresa empregadora, as obrigações ou aquilo que foi determinado na sentença, não é? Subsidiariamente se responsabiliza o tomador de serviços. Então, ele ficará, ele permanecerá no polo passivo da ação e caso não haja o cumprimento, não é? Da sentença pelo devedor principal, que é o empregador, o subsidiário vai ser responsabilizado posteriormente. Então, ele tem responsabilidade subsidiária, ele somente sofrerá os efeitos da sentença se o devedor principal não cumprir com aquilo que for determinado, não cumprir com aquilo que for determinado naquela decisão judicial. Isso, basicamente, é o que nós temos hoje. O projeto de lei que está em andamento, gente, prevê a regulamentação da terceirização e os pontos polêmicos desse projeto. Primeiro, pelo projeto que está em andamento, será permitida a contratação de empregado terceirizado também para atividade fim do tomador. Então, gente, veja só que loucura, né? A permissão de contratação de empregados terceirizados também para o exercício da atividade fim do tomador de serviços. Essa é uma das regras mais polêmicas do projeto que está em andamento. Além disso, o projeto também prevê a isenção de responsabilidade do tomador de serviços. Então, se o projeto for aprovado da forma como ele foi colocado hoje, o tomador de serviços fica isento de responsabilidade. Ele, simplesmente, não tem mais responsabilidade para com os seus prestadores de serviços terceirizados. E um outro ponto polêmico da lei que está em andamento é a permissão de contratação de empregado terceirizado pela administração pública, que também gera aí acaloradas discussões a esse respeito. Tudo bem, gente? Então, isso era o que eu tinha de dizer hoje a respeito do tema terceirização. Então, da forma como nós temos hoje na súmula 3.3.1 e se aprovado o projeto de lei em andamento, novas regras estarão aí em vigor em breve. Tudo bem, gente? Um abraço a todos e até a semana que vem.